Fala galerinha, beleza? E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? No último vídeo, pessoal, eu mostrei para vocês os filhotes aqui dessa gaiota, né? Cinco filhotinhos que nasceram. Eu percebi hoje, pessoal, que tem um ou dois ali, está ficando um pouquinho menorzinho que os outros. Então, esse é um indício de que o casal não está conseguindo alimentar de forma parelha, vamos dizer assim, de igual, né? Então, eu vou estar auxiliando. A partir de hoje, eu vou sempre estar auxiliando na papinha, tá? Se vocês observarem aqui, ó, como esse filhote aqui está com o papinho vazio, ó. E tem outros que têm um pouquinho de alimento no papo. Então, esse é um indício de que o casal não está conseguindo alimentar todos de forma igual, tá? Então, para evitar que esse filhote fique para trás, fique menor, com o risco aí de, talvez, até morrer, então, eu vou estar auxiliando aí a tratar eles na papinha, beleza? Então, acompanha aqui comigo. Eu utilizo aqui a farinhada vermelha, né, da PP22, umedeci ela já. Eu utilizo uma colherinha aqui, pessoal, ó, daquelas que geralmente você encontra aí, o pessoal usa para adoçar o café, né? Então, eu utilizo isso daqui. Então, eu utilizo aqui. Pessoal, essa papinha eu vou utilizar para tratar apenas esses filhotes, tá? Então, por isso que eu não estou me preocupando em ficar alimentando e voltando a pazinha aqui na alimentação, porque eu não vou usar essa papinha em outros filhotes. Então, não tem risco aí de, caso tiver uma doença, uma coisa, de contaminar os outros filhotes, tá? Tava com fome o bichinho, ó, tava com o papo vazio. Observe aqui, ó, como vai enchendo, ó, o papinho dele. O outro aqui também quer, ó. Então, eu vou usar o bichinho. Então, eu vou usar o bichinho. Eu vou usar o bichinho. Deixa eu ver esses outros aqui. 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 Os demais já estão com o papinho cheio. Os pais já tinham esse aqui. Esse aqui também ainda não tinha se alimentar. Então é isso pessoal. Papinho cheio. Olha só. Então agora deixar os bichinhos descansarem ali. Eu vou colocar uma farinhada úmida aqui também. Para facilitar os pais tratarem os filhotes. Mas estão crescendo bem aí. E acho que vai dar certo esse sim. Valeu? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. O like sempre fortalece muito o canal. Porque é através do seu like que o YouTube vai indicar aí o vídeo para outras pessoas. Valeu? E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo aí ao canal Ricardo Petri. Eu sou o Ricardo e é sempre uma satisfação tê-lo aqui acompanhando os meus vídeos. Valeu? Aproveite e inscreva-se e ative o sininho aí para sempre que eu postar um vídeo novo você receber uma notificação aí. Valeu? Forte abraço. Fiquem com Deus e até mais.